Roku Express 4K já pode ser vendida no Brasil Lançado em 2022 no exterior, o Roku Express 4K já pode ser vendido oficialmente no Brasil. A Agência Nacional de Telecomunicações realizou a homologação do dispositivo de streaming que transmite imagens em 4K em qualidade HDR10+. Assim, o gadget pode ser uma opção interessante para quem quer transformar o seu aparelho em uma Smart TV. O aparelho virá com uma saída HDMI, uma entrada micro USB para energia e um botão de reset para rápida reinicialização. Já o controle remoto traz botões comuns como Play e Pause, além de acesso rápido ao Netflix, Disney+, Apple TV e Globoplay. Esse foi mais um Web News e até amanhã!